Só leva X, quem não faz a fonte de ele Só leva X, vai! Só leva X, vai! Vamos lá! Vamos lá! Vamos nos divertir o jogo! Eu vou ficar descoberto do Celestial Dove 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 Boa noite! Talvez seja o momento de baixar os horns de Capricorn. Isso será adicionado para minha constelação. Request backup! Eu sou o primeiro, o Supremo dos dois lados! Impact! Double kill! Triple kill! A Capricorn scuttle! É hora que a Capricorn se esforça! É hora que a Capricorn se esforça! É hora que a Capricorn se esforça! Eu estou sentindo o poder! É hora que a Capricorn se esforça! É hora que a Capricorn se esforça! É hora que a Capricorn se esforça! Certo, players! Então acrícamos! Palermo Rush att�ou! É hora que a Capricorn se esforço! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.